Oi, crianças! Agora a Tia Gabi vai contar uma historinha pra vocês, tá? E ela tem o nome de a minhoca e os passarinhos. Bom, dois passarinhos, dois amigos, estavam andando pela floresta até que eles encontraram uma minhoca no chão. E os dois passarinhos queriam a mesma minhoca. Sabe o que eles fizeram? Começaram a brigar, mas brigar é feio mesmo, de se bater. E aí, eles queriam a mesma minhoca. Eu quero a minhoca, não, eu quero. E eles começaram a brigar. Aí, eles pararam e pensaram. Será que não é melhor a gente conversar pra ver quem vai ficar com a minhoca? Aí, tentaram conversar, não deu certo. Então, vamos tentar entrar num acordo, vai. Quem chegou primeiro, quem viu primeiro, pega a minhoca. Só que daí, os dois queriam falar que viram primeiro. Não, eu vi primeiro. Aí, o amigo falava, não, mas eu vi primeiro. Também não deu certo. A coruja, que estava lá em cima da árvore, começou a observar e viu o que estava acontecendo. Desceu pra tentar ajudar os passarinhos. E falou, vocês precisam resolver isso logo. Não dá pra ficar brigando por causa de uma minhoca. Aí, a coruja falou, eu já sei. Vocês tentaram conversar? E os passarinhos falaram, já tentamos conversar, mas não deu certo. Aí, a coruja falou assim, então eu tenho uma solução pro problema de vocês. Cada um vai pro seu canto e a minhoca vai ficar aqui. Por quê? Porque eles não estavam conseguindo resolver a situação. Os dois queriam a mesma minhoca e ninguém... Os dois brigavam e ninguém acabou que não teve nada. Não é mesmo? Por quê? Vocês acham certo crianças brigarem por causa de uma coisa que vocês querem? Quando a gente estava na sala. Vocês acham certo brigar por causa de um brinquedo? Por que a gente não conversa, não é mesmo? Por que a gente não resolve, tenta resolver conversando? A gente deixa o colega brincar com o brinquedo, que a gente estava brigando. E depois a gente pega. Quando o amigo pedir alguma coisa emprestada, a gente deixa. Entendeu? A gente não precisa brigar por causa de uma coisa, não é mesmo? Eu quero saber de vocês. Aí, na sua casa, vocês estão brigando por causa de coisa, tá bom? Por causa de brinquedo. Um beijo! E aí, vamos lá.